E cerca de 50 pessoas passaram por momentos de pânico. Isso depois do naufrágio de uma embarcação perto de Santarém, no Pará. Pelo menos 30 passageiros ali eram estudantes da Universidade Federal do Oeste do Pará. O repórter Pedro Pessoa chega com as informações. Passageiros de uma pequena embarcação viveram momentos de tensão após um barco naufragar a uma distância de mais de um quilômetro da margem do rio Tapajós em frente à comunidade Solimões, no município de Belterro, oeste do Pará. Adultos, jovens e crianças estavam nessa embarcação no momento em que tudo aconteceu. Pentava muito, mas outro barco passava pelo local e rapidamente conseguiu dar apoio a essas vítimas. Na embarcação, entre os passageiros, havia 34 alunos e uma professora da Universidade Estadual do Oeste do Pará. Todos estavam com colete salva-vidas. A capitania fluvial de Santarém foi acionada e mandou uma embarcação para fazer o resgate. A Universidade Federal, na verdade, do oeste do Pará, divulgou nota esclarecendo que 34 alunos e a docente estavam no local para realizar uma pesquisa, uma atividade em campo a ser então realizada na comunidade Solimões. Ao tomar conhecimento do ocorrido, a universidade entrou em contato com a marinha, a capitania dos portos e o corpo de bombeiros para informar sobre esse acidente. Que bom que todo mundo está salvo, mas foi um susto, principalmente para as crianças que estavam nessa embarcação. 34 alunos também dessa universidade, mas que bom que está todo mundo bem nessa situação. Direto de Belém, nós voltamos com você. Direto de Belém, nós voltamos com você.